O Kraken X da Razer e o Sony Pulse 3D para PS5 são headsets gamers que entregam conforto, com revestimento duplo, acolchoado e estrutura em plástico e borracha. O Pulse 3D é sem fio e a bateria de seu adaptador permite autonomia para até 12 horas de jogo. Esse adaptador permite conectar tanto no PS5 como em outros dispositivos compatíveis. Já o headset da Razer é um modelo com fio. No quesito frequência, o Kraken X vai de 12 até 28.000 Hz, entregando boa qualidade dos agudos e graves, além de Surround 7.1. No caso do Pulse 3D, a Sony não informa esse dado em seu site oficial, mas todas as avaliações do modelo indicam que ele permite graves potentes, além de compatibilidade com o áudio 3D. O Razer Kraken X apresenta um microfone direcional não removível e não conta com cancelamento de ruído. Já o Pulse 3D possui dois microfones integrados com cancelamento de ruído e ainda a tecnologia Tempest 3D Audio Tech, que resulta em sons imersivos. Se você quer investir em um bom headset gamer, vale ficar de olho nas melhores ofertas desses dois modelos. Ative o alerta de preço em nosso site ou app. Música Música Música